E aí meu fera, voltamos aqui para fazer nossa segunda questão, questão de medicina do Sesmac 2019 barra 2. Ele fala o seguinte, no laboratório de química, quatro recipientes com diferentes composições são opções para o armazenamento de uma solução de sulfato de cobre. Ele tem o ferro, tem o zinco, tem o níquel, tem a prata. De acordo com os potenciais de redução, então isso aqui é importante, tá? Ele já está me dizendo que o potencial que está aí embaixo é o potencial de redução. Ou seja, o que é o potencial de redução e de oxidação? O potencial de redução indica o quanto esse cara é capaz de reduzir. De maneira vulgar, falando para você, entendi. Quanto maior o potencial de redução, mais fácil o cara reduzir. Então, quanto maior o potencial de redução, menor o seu potencial de oxidação. Potencial. Como é que eles descobriram o potencial de oxidação e redução? Eles pegaram o padrão, que foi o hidrogênio, e titularam que o padrão, potencial padrão do hidrogênio, seria zero. E aí montou pilhas com todos os elementos e aí foi vendo quanto é que marcava no voltímetro. E aí por isso que você tem aí essa quantidade de volts aí em cada um, certo? Aí ele fala o seguinte, Descrito abaixo, em quais recipientes será possível armazenar a solução de sulfato de cobre sem que ocorra a reação redox? Beleza, então é o seguinte. Vem com o Sandrão, vamos fazer essa questão aí, vamos lá. Olha só, meu fera, você tem um recipiente, e nesse recipientezinho eu tenho o sulfato de cobre, certo? Eu quero saber, o recipiente pode ser feito de que metal? Qual o metal mais adequado para você colocar aqui? Pronto. Beleza. De uma maneira que não tenha uma reação de oxidação espontânea. Eu vou olhar só os potenciais, certo? Primeiro, quanto é o potencial de redução do cobre? É mais 0,34. Então, por exemplo, eu já estou vendo aqui que daqui para cá aumenta, aumenta menos 0,76 é menor que menos 0,44, que é menor que menos 0,25, que é menor que 0,34, que é menor que mais 0,80. Eu sei que isso aqui é o potencial de redução. Para você entender melhor, por exemplo, se eu montar uma pilha, só para você entender, entre zinco e cobre, o zinco tem que oxidar. Porque o cobre tem o maior potencial de redução e ele tem que reduzir. Se eu montar uma pilha, por exemplo, entre ferro e níquel, quem vai oxidar? O ferro vai oxidar e o níquel vai reduzir. Os elétrons também sempre saem do cara da oxidação para redução quando você monta uma pilha. Esse, André, é sempre assim? É. Você tem aqui, oxidação, redução. Os elétrons sempre vão nesse sentido. Certo? Ok? Então, por exemplo, se eu montar uma pilha entre cobre e prata, quem vai oxidar? A prata. Certo? Se você não está entendendo direito à oxidação, é só você lembrar. A oxidação perde massa, ou seja, o seu portão de ferro em contato com a umidade do ar, ele oxida, ou seja, ele perde massa, ele enferruja. Então, se eu botar, como eu estou falando aqui, se eu botar uma solução que tem cobre numa vasilha que tem prata, a prata vai oxidar, vai sofrer oxidação, e o nosso querido cobre vai sofrer... Desculpa, foi mal. O nosso querido, a prata, como tem o maior potencial de oxidação ou de redução, ela vai reduzir, e o cobre vai oxidar. Então, eu não posso armazenar, por exemplo, o sulfato de cobre num recipiente que tenha ou níquel, ou ferro, ou zinco, porque eu vou contaminar a solução. O oxidação e é, é, se eu montar uma pilha entre zinco, ferro, níquel, em relação ao cobre, eles vão oxidar, e o cobre vai reduzir, espontaneamente. Beleza? Então, eu não posso montar essa pilha. Agora, se eu montar uma pilha, ou se eu botar uma solução que tem cobre, num recipiente que tem prata, como ele fala aqui na questão, de acordo com o potencial descrito abaixo, em quais recipientes será possível armazenar a solução de sulfato de cobre? Então, vamos lá. Eu tenho a solução de sulfato de cobre, o metal que está aqui é a prata, certo? E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Segunda questão, né? Cadê a primeira? Segunda questão. Sandrão, como é que eu faria isso? A prata é a substância simples, não é isso aí? Beleza. O cobre está na substância composta. Tudo certo, tudo bacana, tudo lindo. Essa solução, espontaneamente, que é uma reação de simples troca, ela vai ocorrer, será que o cobre, a prata, tem condições de empolgar para o cobre? Ou seja, formar esse tipo de reação aqui, ó. A, G, 2, S, O, 4, mais cobre. Será que essa reação ocorre? Não, essa reação não vai ocorrer. E aí, você já aprende. Uma reação de simples troca é o quê? Uma reação de simples troca é aquela reação em que o elemento da substância simples tem que ser mais fácil reagir que o elemento da substância composta. Aí, a reação de simples troca ocorre. Certo? Eu não botei um 2 aqui, mas eu posso botar um 2 aqui para fazer o balanceamento. Mas não interessa para a gente, tá? Ou seja, para que isso ocorra, o potencial de oxidação da prata em relação ao potencial de oxidação do cobre, para que isso ocorresse, o potencial de oxidação da prata tinha que ser maior, teria que ser maior que o potencial de oxidação do cobre. E é o que realmente ocorre. Por que, Sandrão? Porque se você ver lá na nossa tabela, você vai ver o seguinte, ó. Quanto é o potencial de redução? Se você for ver lá, o potencial de redução da prata é uma redução. Porque a tabela que está aqui, olha só na questão, é uma tabela de potencial de redução. Beleza? Se você olhar aí na tabela, acompanha na listinha aí, porque eu não vou ficar ainda voltando, porque a gente perde o raciocínio, né? Então, olha só, acompanha aí, você já baixou o nosso material, então acompanha aí para você entender. Qual é o potencial de redução da prata, de acordo com a tabela? É mais 0,80. Opa! Então, se o potencial de redução é esse, o potencial de oxidação é menos 0,8 volts. Quanto é o potencial de redução do cobre? Ah, Sandrão, mais 0,34. Então, de oxidação é menos 0,34. Quem é maior? Ah, Sandrão, o maior é o menos 0,34. Então, beleza. Então, essa reação não vai ocorrer. Não vai ocorrer porque essa reação não vai ocorrer. Porque o potencial de oxidação do metal que está na substância, na solução, é maior do que o metal da substância simples. Então, bacana. Como esse potencial de oxidação aqui é menor, quer dizer que essa reação aqui não ocorre. E se ela não ocorre, eu posso, sim, colocar uma solução que tem cobre no recipiente que tem prata. Então, está aqui a minha solução. Qual é essa aqui? Essa aqui é a minha solução. Eu vou botar no lugar que tem, num recipiente que tem prata. Esse não é sempre assim? Sempre assim. Você só pode armazenar substâncias em que o cátion, o metal que estiver na solução, tiver um maior potencial de oxidação maior do que o da latina. Senão, a reação vai ser espontânea e a prata iria acabar indo para a solução. Certo, galera? Beleza? Então, nossa letrinha correta aí é a letra B. Beleza? Próximo. Próximo. E aí